Bora, vamo! Vem cá, pega na frente, que eu vou tentar pegando. Peraí, deixa eu subir aqui. Eu vou tentar... Ele quebra o pico. Tem que levantar ele, né? A gente usa uma corda. Nossa senhora, cadê? Que boca, hein? Também é o seguinte aqui, ó. Vai pegar no rabelo aqui. Rasteio pra cá. Rasteio pra cá. Não ideia, né? Cuidado aí. Vamos lá. Eu acho que dá, certo? Dá, só não. Fica muito bem. Dá pra até passar, não. Pode ser levantar assim. Não, não, não. Não, não, não. Nem que fosse, coitado. Beleza, hein? Valeu, bichão. Valeu aí. De boa. Salvamos a vida. Aí, beleza. Cegado. Salvamos o bichinho. authšu. É seized. Fui. 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 Obrigado.